Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. O atributo que está em desequilíbrio dentro daquele vata-pitokaf, não necessariamente você vai conseguir cuidar ele de uma maneira genérica. Muitas das vezes funciona, mas muitas das vezes você também precisa ter um olhar microscópico em qual é o desequilíbrio dentro do desequilíbrio. Ou seja, a gente precisa conseguir descobrir qual é o atributo desequilibrado dentro de vata-pitokaf. E vocês vão ver que eu faço questão de não chamar eles de doshas. Certo? Porque como disse o Svoboda numa palestra, que é um dos autores também bastante famosos, vata-pitokaf são datos, são doshas e são malas. Depende de como mesmo se comporta. Ou seja, vata-pitokaf pode ser um agente a favor da tua saúde, vata-pitokaf pode ser um agente a favor da tua doença. E vata-pitokaf pode ser um pum, que a princípio é uma excreta metabólica e que precisa sair do teu corpo. Tá? Então por isso que eu sei que é perda de tempo chamar vata-pitokaf de vata-pitokaf em vez de chamar eles só de doshas. Mas é porque eles não são só doshas. Eles podem agir como doshas, mas isso não é a essência deles. Se alguém está revoltado com essa informação, vai lá no Tcharak e lê lá. Ele vai falar, vata-pitokaf são datos. E o Tcharak é um dos principais livros de referência do Ayurveda. Então é um pouco difícil não aceitar a, entre aspas, autoridade daquele texto básico. Bom, que bom que o Facebook não caiu. E agora a gente vai falar um pouco sobre a prática de yoga e para vata-pitokaf. Certo? Porque o curso que a gente vai dar amanhã e depois vai ter muito também essa parte de yoga. E a ideia é normalmente quando você conhece yoga e começa a estudar Ayurveda, você fala aquela pessoa é pita, eu tenho que fazer uma série de pita para ele. Verdade? Não é verdade que isso acontece? Mais ou menos? Mais ou menos. Vai, confira comigo um pouquinho. Vai, mais ou menos. Mais ou menos vai. Então, a ideia é normalmente, da mesma forma quando a pessoa conhece o Ayurveda, é do tipo qual é meu dosha, a gente já viu que isso é, digamos assim, um estupro ao Ayurveda. Quando a pessoa começa a estudar Ayurveda a partir do yoga, ele fala assim, qual é a série que eu tenho que fazer para essa pessoa? E normalmente isso está pensado na forma de asanas, tá? Quem aqui conhece yoga para além de asanas? Quem sabe que yoga não é só asanas? Quem sabe que asanas é uma parte muito pequena do yoga? Bom, ótimo. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma capacidade muito interessante de usar o conhecimento das asanas para fazer com que aquele desequilíbrio que você não necessariamente precisa saber muito se aquilo é vata, pitou, cafa. Você possa reconhecer o desequilíbrio de leve, você possa dizer reconhecer o desequilíbrio de pesado, você possa dizer reconhecer o desequilíbrio de quente, você possa reconhecer o desequilíbrio de frio. Aí vai lá. Pesado e leve, quente e frio, seco e úmido, agitado, estático, são 20 pares. 20 pares não. São 10 pares, 20 polaridades. Ok? A gente vai aprofundar nisso, mãe. E às vezes, se você tem uma prática de yoga interna consistente, você começa a observar isso deixa o meu corpo mais quente, isso deixa o meu corpo mais frio, isso deixa o meu corpo mais calmo, isso deixa o meu corpo mais irritado, isso deixa o meu corpo mais sutil, isso deixa o meu corpo mais grosseiro. Aí já são atributos que a gente não está muito familiarizado, mas ok, ninguém morre por conta disso, tá? Então a ideia desse nosso curso é fazer com que as pessoas consigam visualizar o yoga a partir das gunas e não só a partir de Vata Pitcafa. Porque a partir de Vata Pitcafa, se você chega uma pessoa e ela chega, que bom que eu não derrubei essa garrafa, porque ela está estampada, mas se ela chega com um atributo de agitado muito grande na aula e quando você vê, tipo, derrumpou em fileiras de dominó, aí só sobrou uma coisinha assim no estúdio, aí você fala assim, será que qual é o atributo que está mais, porque você sabe que aquilo não é desequilíbrio de Vata, teoricamente, se você conhece um pouquinho de Ayurveda e tal, mas você tratar isso principalmente com atributo de úmido, ir lá e dar um abraço, fazer uma odiação na pessoa, fazer uma bianga ou qualquer coisa assim, não necessariamente aquilo vai ajudar muito o atributo de agitado, porque no meio da bianga a pessoa vai estar lá, titi, 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 quantas pessoas você já atendeu aqui no final da sessão e ela falou, ai minha cabeça não parou um instante, eu nem sei o que que eu faço, aí a Aline pensa, pô, mas eu fiz aquela bianga nela e como isso não funcionou, como isso não funcionou, porque o atributo de agitado estava na mente da pessoa e por mais que o óleo tivesse de alguma forma pacificando vata, porque oleoso é um atributo antagônico, acerco e etc e tal, aquela lanterna estava iluminando uma área muito grande, mas o raio laser não estava tendo pressão o suficiente para mexer naquele atributo, certo? Então muitas vezes assim, se você machuca o ombro, não adianta você necessariamente enfaixar teu joelho, isso não quer dizer que se você machucar teu ombro, você não pode tomar um anti-inflamatório e aquilo eventualmente ajudar teu ombro também, certo? Então quando a gente pensa em vata, pita e capa, a gente está pensando sistemicamente, isso de alguma maneira, no geral, não vai atrapalhar, mas que você vai ter aquele resultado que você fala assim, ah, consegui resolver, nem sempre, certo? Então muitas vezes assim, é um pouco frustrante mexer com Ayurveda e você está ali fazendo o que você achava que é certo, que você aprendeu na aula, que aquilo era um desequilíbrio de vata, aí você pegou toda aquela lista de 50 milhões de coisas, porque assim, para pita e capa é relativamente tranquilo, mas para vata, cara, é infinito, e o primeiro é manter rotina, aí você fala assim, mas como que o vata vai manter rotina? Esse é o grande desafio existencial do vata, certo? Porque depois de que mantém a rotina, tem ritmo, e com ritmo o prana flui, e ainda não é um ser completamente 50 dentro de um corpo só, mas o ponto é, no momento em que a gente consegue olhar o yoga a partir das gunas, primeiro a gente estava falando do Ayurveda a partir das gunas, a gente começa a olhar cada asana, e cada pranayama, e cada mantra, e cada prática de meditação, a partir das gunas, então quando é que uma meditação faz mal em uma pessoa? Uma pessoa quando está com um atributo sutil muito elevado, ou seja, ela já está escutando vozes de infinitas seres, e você faz uma meditação com um monte de on nela, ela sai dali quase que em pânico, porque o on aumentou o atributo de akash, que é o atributo de sutil, etc, e tal, e aquilo vai ser pior para o vata, ainda que meditar seja bom para o vata, não é verdade, não está lá naquele, cadê aquela lista, o que é bom para o vata, meditação não diminui vata, não está na tua lista também, é, mas se o atributo do sutil tiver problemático, e você for para uma meditação que vai muito sutil, aquilo dali vai perturbar o vata da pessoa, é uma questão assim, delicada, mas assim, a gente no nosso dia a dia, vai começar a entender, a gente vai cantar aqui, quem chegou no início ouviu a gente cantando um pouco de manta, se eu tivesse cantando, o efeito em termos de bunda seria completamente diferente, também, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, conhece Krishna Das? Hare Krishna, então, tudo é Hare Krishna, certo? Mas qual é o atributo que está ali? Da mesma forma, estou pegando isso para falar da meditação, ok? Então, cada meditação tem um atributo que está mexendo, e é por isso que é muito importante, atenção, galera do yoga, isso é, digamos assim, um choque cultural, mas ok, da mesma forma como o Ayurveda, ele foi mal importado para o ocidente, quando ele foi importado como doshas, de vata pitikata, o yoga foi mal importado para o ocidente, quando ele foi importado como aula de ginástica de terço e quinto, ok? Yoga não é isso, pelo menos no sentido como ele é praticado há milhares de anos, numa tradição onde envolve necessariamente um guru e discípulos, não necessariamente nesse sentido de guru, como aquele cara de barba e etc e tal, mas principalmente guru no sentido da pessoa que vivencia o yoga como uma prática e não só como uma profissão, certo? Então, a princípio, só deveria, não estou dizendo que a pessoa tem que fazer 10 anos de formação de yoga, não estou dizendo isso, mas a pessoa precisa estar com o sábado na dela em dia, para dar aula de yoga, porque senão aquilo é uma falcatru energética, certo? Veja bem, não é que a pessoa seja mal intencionada e que ela seja mal caráter, mas é, e é um karma complicado que você vai estar lidando, porque a pessoa pode se machucar, e se ela se machucar, você, por mais que você não queira, você estava naquela função de ser um instrutor dela naquele momento, e você não estava sendo sincero com aquela pessoa e falar o seguinte, não estou com a minha prática em dia, espera eu botar a minha prática em dia, aí eu posso voltar a te dar aula. O problema é que o yoga no ocidente hoje em dia é uma prática muito mais comercial do que é uma prática espiritual. E isso dá problemas, da mesma forma como a Ayurveda hoje em dia no ocidente é uma prática muito mais profissional do que é uma prática espiritual. A Ayurveda, originalmente, é um vaide, é lá, um ancião, nem precisa ser necessário ser um ancião, mas é um cara que está plantando a erva, é um cara que está fazendo a própria comida, é um cara que está cuidando da oleação, é um praticante de Ayurveda. Essa ideia de que foi para a faculdade, fez medicina e saiu médico, Ayurveda, isso dentro de uma conceituação, digamos assim, mais energética, não necessariamente é verdade. Isso é um problema grave que acontece na Índia hoje em dia, que é uma alopatia ayurvédica. Você tem médicos alopatas com uma coformação em Ayurveda, te atendendo como um médico alopático, sem ser um vaide, que é um praticante de Ayurveda, é uma pessoa que vivencia o Ayurveda e sabe que a prática dele dignifica o prana dele para que ele tenha shakti para cuidar da outra pessoa. Da mesma forma como um instrutor de yoga tem shakti, ou seja, tem potência, tem capacidade de realmente encostar no campo sutil da outra pessoa a partir da sua prática, tudo bem que pode ser acumulado de outras vidas, mas não necessariamente só porque ele fez um curso de formação com quem? Sei lá, quem você quiser está de bom tamanho. Mas o ponto é, quando a gente faz a nossa prática de yoga a partir das gunas, a gente primeiro pode aprender a cuidar do nosso corpo de uma maneira muito imente, porque a prática do yoga é prioritariamente uma prática psicológica e não uma prática, digamos assim, física. Tudo bem que ele seja um ótimo instrumento de cuidado com o corpo físico, mas não é prioritariamente isso. Afinal de contas, pelo menos no texto clássico de Patanjali, asana é aquilo que você faz confortável e estático. Essa tradição que a gente tem de muitas maestrias mirabolantes e tal, isso vem muito mais do sul da Índia, muito mais da tradição shivaísta e não exatamente da tradição mais onde o objetivo final, é claro que, o que eu estou querendo dizer com isso para não ficar assim muito esquisito é, a prática do desenvolvimento malabarista do yoga tem uma função prioritária, que é você encontrar os pontos onde o prana está engarrafado no teu sistema e levar a tua mente para ali e ficar fritando ali com a tua respiração e com a tua mente, para você se colocar diante dos lugares onde você tem dificuldade de estar. Porque o asana, o objetivo não é você fazer aqueles que você tem facilidade. O asana é o objetivo de você ver onde é que a tua mente está travada e ali você levar a tua mente. Você levar todo o teu processo meditativo para que o prana desengarrafa e aquele nada. Ok? Então, nesse sentido, a prática de yoga assim, malabarista, ele é extremamente potente para você limpar a toxina do fígado. Tem um que eu faço, que é aquele de anoasana, que você vai para o joelho e, cara, o meu fígado é assim, o calor na sala faz assim, porque eu acumulo muita tensão, muita toxina ali. Mas não é o fato de esse asana eu não fazer bem que eu não vou fazer ele. É justamente por eu não fazer bem ele que eu preciso ficar fazendo mais ele, entende? A gente tem uma prática de asana muito voltada assim, tira foto! Aí pronto, aquela ali faz 50 dias para ficar com a foto perfeita e todo o resto está travado. Né? Isso não acontece com alguma frequência? Certo? Assim, vai lá, foto para o Instagram. Tá! Aí todo mundo fica feliz. Nossa, praticante de yoga formidável. Mas se você faz aquela postura, digamos assim, contente e tranquilo, você não precisa mais ficar fazendo aquela postura o tempo todo. Aquilo a tua mente está desengarrafada. Vai para a próxima. Vai para onde você fica fritidando, onde é difícil você manter tranquilidade e estabilidade, que é a definição de asana. Entende? Por mais que esse asana às vezes para você seja ficar em sukhasana. Se para você em sukhasana você está tremendo, esse é um asana difícil que vale a pena você investir em termos de asana do yoga. Até aqui, estamos vivos? Ou deu uma chacoalhada? Tá de ver? Tudo bem. Bom, cursosayorveda.com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Tchau.